Sério? É possível O que foi? Foi mal, garoto Eu tava ruim, eu voltei agora Tava ruim, nem clicou, é o desonho do time do... Do Kim Porra, e aí tu mata esse cara do time do Kim O Kim é cheatado, eu falo mesmo O Kim é cheatado O Kim tá vendo a estria Tá ouvindo vocês falando sem tudo Kim? O Kim? Eu falei na cara dele que ele ia cheatado O Kim é cheatado Pai, eu mando ele até antes que eu falo de novo Agora ele pode demorar Ah, olha aqui É, maneiro aqui, cheater filha da puta Vai tomar no teu cu Ai meu, ai meu, ai meu Boca, boca Tá gravado aqui na stream agora, vou postar e tu perde a conta em menos 20 dias Nossa, velho, o cara deu 300 A sua cara, né Vou fazer o que é cheatado Filho da puta Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Ele tem skin ainda, vai tomar ban Se fudeu É, passa a stream pra ele 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 Agacha não, pau no cu Vai tomar ban Se fudeu Se fudeu Ai que eu gosto Quando nego se fode, velho Olha as Olha as Olha as tabaca rachada na clip Vale, mano Não Cabreco Passa a stream pra ele Não, Clipper do Strong E ser um fudeu Não, Leandro, já para a stream Corta o vídeo e posta, velho Não perde tempo, não Passa a stream pra ele ou... Leandro? Manda um minuto pros devs, cara, manda um minuto pros devs que eles olham É, isso que eu vou ver agora, agora, como é que é dito o bagulho, tipo, highlights Você tem que desligar a stream pra você pegar o vídeo Manda o tempo, Leandro, desliga a stream, olha o tempo que tá e manda pro dev Fala assim, ó, de tal tempo, tal tempo, morri pra hacker Manda um minuto pros devs, cara, manda um minuto pros devs, cara, manda um minuto pros devs